Muito bem, Nono Ano, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Já começaram as atividades da Unidade 3, eu espero que sim. A gente vai corrigir aquelas atividades que eu deixei, as duas primeiras páginas. Aí eu vou explicar um pouco de conteúdo e a gente vai dar sequência, beleza? Então vamos lá. A Unidade 3 tem como título Everyday Life. Nós vamos usar o Present Perfect para expressar ações que iniciam no passado e tem resultado no presente. E vocês ficaram de completar aqui os nomes dessas Everyday Chores. Chores, Household Chores. São tarefas, tarefas domésticas. Então aqui estão os nomes delas. Vou ativar o modo que me permite escrever aqui. Vou botar o texto na resposta aqui. Ferro de passar é... Ferro a gente sabe que é Iron. É Iron, né? Só... Tá bom, tamanho do texto. É Iron, né? Então... Nossa, tá enorme. Pera aí. O meu Deus. Isso. Muito bom. Então iron The clothes Eu sei que clothes é roupa Já me ajuda também Tirar o lixo Qual será que é? Take the trash out A gente sabe que trash é lixo Take the Trash Fazer compras Compras, compras aqui Shopping, go shopping Fácil né galera Essa atividade Tá tranquilão O que tá fazendo? Lavando o chão ou varrendo? Tá secando Mop do floor Esfregar na verdade Mop é esfregão Mop do floor Aí aqui eu tenho Make the bed Vou subir a página pra vocês acompanharem Debaixo Make the bed Lavar a roupa Do the washing Ou do the laundry Fazer o jantar Make dinner Tenho feito muito isso Nessa quarentena No almoço e jantar Do the dishes Do the dishes Aspirar a casa Aspirador é vacuum cleaner Então Vacuum Arrumar o quarto Arrumar o quarto Tidy 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 Pôr a mesa Pôr a mesa Para jantar Lay The table E finalmente Walk The dog Passear com o cachorro Beleza Então Tá aqui as respostas Se quiser dar um pausezinho aí Né Só pra conferir Dar aquela checada Beleza Aí tinha umas perguntas Pra vocês responderem Aqui Quais delas você faz Quem faz as maiores tarefas Na sua família Quais das tarefas Você faz Qual você nunca fez Qual você acha Que é difícil Que é pesado Qual você acha Que é tranquilo Leve E Qual você faria Se tivesse mais tempo What would you do If you had more time Aí você tinha que fazer Esse quiz aqui Have you made your bed today Você arrumou a cama hoje No I'll do it in the afternoon Yes I have Do it every day No I haven't Never make Have you ever prepared a meal Então tem as opções aqui Tá O interessante é as respostas aqui Aí tem a pontuação Que cada resposta Pra cada pergunta te dá Se você pontuar de 9 a 12 Congrats Parabéns Você é independente Você é um ator Não um espectador Você faz Não olha Se você tirar de 4 a 7 pontos You're not so bad Não tá mal But you still need to do more Mas ainda precisa fazer mais De 0 a 3 Hey Aren't you a bit lazy and messy Você não tá um pouco preguiçoso E bagunceiro Isso que tá dizendo aqui Think about people who live with you Pense nas pessoas que moram com você Act more Haja mais Don't be just a spectator Fique apenas olhando Just Usamos just Pra dizer que uma ação Acabou de acontecer You have just finished your homework Acabou de terminar seu homework Your mom has just arrived Acabou de chegar Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou Direto para o Present Perfect Cadê o Present Perfect Ah tá Tá só o For e Synths Aqui O Present Perfect A gente já tinha visto Eu vou direto para o uso de Synths E For A gente viu o Just Tá Mas eu vou fazer esse exercício aqui juntos Depois eu explico Synths For E deixo uma atividade para vocês fazerem Beleza Muito bom Everyday chores around the world Look at these four pictures of teenagers Then read the following texts And mash the texts with the pictures Tá Então na figura 1 Nós temos uma galera remando aqui Na 2 A menina está aspirando a casa Na 3 minutos lavando a louça Na 4 pessoas estão na fila para pegar água Então vamos lá Joaquim Joaquim Was born in Gramado But he was living in Campinas For 3 years now He has helped at home Since he was 5 At first He had to make his bed And put his toys away Nowadays Joaquim's chores include Doing the dishes after the meals Taking the trash out And Joaquim The dog Então Joaquim No.3 Tá Está fácil No.3 Muito bom Nalini lives in New Delhi In India As they don't have running water In her house She helps her mother carry water From a water truck That comes to her village Once a week She has carried water Since she was 8 years old When her parents thought She was strong enough To carry it No.4 Ah Só estou pegando Água Aqui no caminhão Marguerette Has lived in Belo Horizonte For 2 years now She studies in the afternoon And goes to school by bike She has helped With house chores Since she was 5 She likes to vacuum And to go grocery shopping But she doesn't like the mop Então ela estava fazendo Vacuuming Aqui ó No.3 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 They take their book twice a week to sell their handcraft to tourists. They help the family income with the money they make. Então, número um, número um. Talk to your classmate when the pictures has helped you cast the answers. What are they doing? Tá, e respondem as perguntas aqui. Então, eu vou deixar esse aqui pra vocês responderem as perguntas sobre esse texto. E depois vocês vão ler esse texto sobre o Child Labour, que é um trabalho infantil, tá? Acabando essa leitura, vocês não vão responder, não, vocês podem responder sim. Responder essa atividade. E vocês vão fazer o que, ó? Aqui essa atividade tá pedindo pra vocês fazerem posters. Usando as palavras que vocês aprenderam. E promover o fim do trabalho infantil. Vocês não vão fazer isso, tá? Vocês vão gravar um breve vídeo falando sobre isso. Ok? Gravar um videozinho de um, dois minutos. Tá? Vão subir No Na nuvem No Google Drive, em outra nuvem E vão mandar o link pra mim. Eu vou deixar aberto No plural Um espaço pra vocês colocarem os links dos vídeos, tá? Essa vai ser Parte Da minha continua dois Belezura? Muito bem, galera. Vocês viram que por algum motivo aí o O meu celular parou de gravar, né? A tela do computador continuou O celular parou Mas deu pra ouvir Espero, né? Que vocês tenham conseguido Entender aí Tá? Consigam fazer as atividades E a gente se vê na próxima aula, ok? See you later! E a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau E aí E aí E aí E aí